Fala meu povo, mano, antes de qualquer coisa deixa o like serve aí, mano, vai me ajudar bastante, tamo junto Ai opa meus queridos, mano, belezinha, véi? Como eu já disse a um vídeo anterior, vou dar uma parada aí nos pedidos pra trazer um vídeo que eu tô querendo Tem uns vídeos de Invencível aí que meu amigo tá me pedindo pacas dos 7 minutos pra trazer, que eu nunca vi também Tem uns dois álbuns pra eu trazer também que eu não vi, enfim, tem umas músicas aí pra eu terminar do Kaito, do Marquinhos, tá ligado? Tem umas músicas aí pra eu terminar, depois eu volto a pegar pedido Enfim, vamos ver aqui, Unidos pela Magia, Simon e Beth do Papyrus da Batata com participação da Mystery, mano, meu Deus do céu Aqui vai ser uma maravilhosidade, falando nisso eu tenho uma música dela pra ver também que é a junção de uma galera Que é vilãs, tá ligado? Tô com vontade de ver essa também, vai ser foda Bom, enfim, vamos ver aqui, mano, vamos ver aqui E dale Mano, os cara é bom Os cara da edição é bom Colocaram a intro de Hora de Aventura Que escaras bons, olha Caralho, é tudo isso Mas o que for preciso, eu irei fazer Mesmo ser todo no fim, eu perder Eu vou te proteger Eu tento se voltar de novo, vai salvar minha sanidade Meu nome é Simon Petrikov Eu perdi minha sorte No dia que eu cometi um erro fatal por minha ingenuidade Coloquei a coroa, então recebi Salmo Mas também me rodeava de medo Me olhou com os olhos cheios de terror Minha mente controlada Por uma geada Não podia notar até quando me disse Para, você tá me dando medo Nada é mais forte que o gelo Caralho, mano E desde então Eu só sinto frio em meu coração Mesmo mil anos depois Não pude esquecer A coroa não funciona Eu irei morrer Com a ajuda de Marcelino Eu posso voltar pro passado Pede eu fim do futuro Para lhe dar um recado Eu não fui o culpado A coroa me deixou louco E desde então eu nunca mais te vi Eu sei você ao meu lado Eu não sei o que eu faço Simon Acho que eu entendi Se você não pude voltar ao passado Então eu mesma irei pro futuro Se a humanidade que sumiu Sua mente está por um fio Eu mesmo vou te salvar De tudo esse frio Que musicão Porra Irmão Na cena que os caras abrem o portal Com o ursinho da Marceline E que a Beth Só foda-se então, mano Vou pro futuro Dane-se A mina vê o portal Vê o cara bom lá do outro lado Fala Hum Boa ideia Mano Eu quebrei, velho Aquela foi muito foda Muito foda Caramba Maravilha 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 Agora, perdendo a sanidade Quem eu sou agora, nem eu sei de verdade O que é que esse de outro mundo está em minhas mãos Não posso usá-lo para consertar essa confusão Os elementos do Teandil não é minha missão Tenho outra ideia pra esse poder Não saio de voltar pro passado Pra bem antes de achar a coroa Impedi que ele se torne outra pessoa O meu plano deu errado, mas eu não desisti ainda Trazendo pra terra de um grande mal Por um caos Fazer o Simon e a coroa que mantém com vida Voltar o estágio original Eu já te perdi uma vez E de novo eu não vou perder Puta merda Pra coroar Eu já sei qual vai ser Eu não posso destruir esse mal presente Então eu irei fazer diferente Desejo poder proteger O Simon pra sempre Betty? Não Minha Betty? Minha princesa? Por quê? Caralho Que musicão Caralho Me mantém vivo Mas também me enlouquecer Eu farei Fez sair a portão da minha vida Eu não quero te ver É igual aquele dia Que música boa É igual esse Desejo poder proteger Beleza curtir E atroz Legenda Caralho Que musicão Me arrisco a dizer que essa aqui é a melhor música Do Iron Master barra Papairo da Batata Que eu já ouvi, mano Cara, que delícia Ah, é, e, mano, as duas fotos femininas Que eu mais curto no cenário são a Dia e a Mystery São incríveis, assim Mano, perfeito, que maravilha, mano Tá, mano, agora vamos falar um pouquinho Sobre esse Simon aí, mano Sobre o tal do Simon Pra mim, é o melhor personagem de Hora de Aventura Eu posso ter a exceção de algum que eu gosto muito Tipo, Princesa de Fogo, gosto muito do desenvolvimento dela Ela fica, tipo, muito foda Muito maneira mesmo Mas não tem como, mano O Simon é muito foda, velho Caralho Toda evolução do cara, tá ligado Nossa, ele sendo apresentado como um vilãozinho De segundo, tá ligado Só pra encher linguiça Daí mostra o passado do cara De como, tá ligado, de tudo que ele fez Da coroa Daí depois da Da Betty no Salvai Mano, é um desenvolvimento, assim Tão incrível Tão incrível Que, nossa Ele com a Marcelina da Guerra dos Cogumelos Protegendo a menina Quando ele usa a coroa só cantando a musiquinha dela Pra enlouquecer Cara, é tanta parte boa do Simon Que é intancável esse personagem, mano É muito bom Esse personagem é muito bem feito Puta que pariu, velho Muito foda E eu vi tudo de Hora de Aventura Eu não lembro direito o final Mas pelo que eu me lembro Ele acabou, tipo Save, tá ligado A Betty conseguiu salvar ele Só que ela foi de vá, pô Mas eu acho que ele conseguiu Ele ficou, tipo, normal de novo Foi Mano Isso aqui foi incrível Eu vou baixar isso aqui com certeza Foi do caralho Foda, mano Foda Bom, meu povo Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve Já tá pra caramba Tamo junto E até a próxima, são fradas Até, mano Tchau Ih, esqueci o botão de novo Profissionalismo, gente Profissionalismo E aí